Esta é mais uma interação da Academia Mapa do Voto para as eleições 2022. Assista ao vídeo e inscreva-se no canal. É muito bom ter você aqui na Academia Mapa do Voto, nesta nossa videoaula de número 3, dando continuidade após um período de férias no mês de janeiro de 2021. Bem, férias mais ou menos, né? Nós estivemos trabalhando muito, pesquisando novos temas, avaliando todo o processo eleitoral para, óbvio, lhe oferecer o melhor possível a partir de agora na Academia Mapa do Voto. Porém, muitos de vocês, isso porque eu recebi vários recados, mensagens e etc. no celular, que viram tanto a mim quanto ao Marquinhos, muito próximo do ministro Eduardo Pazuello, em uma série de entrevistas coletivas, na recepção das vacinas nos aeroportos, quando também se preparou a logística para distribuição nos 26 estados e no Distrito Federal, onde o ministro da Saúde deu realmente uma grande demonstração deste conhecimento e poder de administração, no que, em 24 horas, acabou distribuindo para o Brasil todo, todas as doses, tanto da vacina produzida no Butantan, quanto naquela que veio da Índia para a Fiocruz, da AstraZeneca. Então, nós estivemos trabalhando muito forte e ajudando o general Eduardo Pazuello neste processo de comunicação do Ministério da Saúde para a chegada das vacinas. Então, ali, nós trabalhamos juntos na questão de gravação de vídeos, na parte de discursos, pontos de fala, reuniões, videoconferências, e estivemos sempre próximo do ministro nesse período de dezembro e de janeiro. Muito bem. E agora, vida que segue, e aqui na Academia Mapa do Voto, eu tenho certeza que você está ansioso pelas novidades. Olha, tem muita novidade, mas muita novidade de verdade. Um dos detalhes que hoje eu vou mostrar aqui nesta nossa videoaula, é muito sobre a pós-graduação que eu venho desenvolvendo na PUC Rio Grande do Sul, onde nós estamos trabalhando. Tanto eu como o Marquinhos, o Marketing Brand and Growth. Ou seja, é o estudo do crescimento da marca. E isso é muito importante. E dentro desta matéria, nós temos aí, divididos com excelentes professores, alguns temas que, neste momento, eu trago para inovar e abrir a sua mente, ainda mais para o projeto 2022-2024. Muito bem. Eu tenho, antes de mais nada, um testezinho para fazer a você, para você entender a importância desta nossa videoaula. Eu tenho, e vou apresentar a vocês, um slide do professor Gil Giardelli. Ele trabalhava com a questão de organização de empresas que têm um crescimento exponencial. E, óbvio, que nós transferimos todo o nosso apresentado para, ou aprendizado, desculpe, para o nosso cenário eleitoral. Então, tudo o que a gente reflete, pesquisa, sinaliza, apoia, aponta, detecta, e, principalmente, resume em um ponto principal da atividade, eu e o Marquinhos, nós sentamos e nós dizemos o seguinte, o que que isso serve para a eleição? Porque, senão, não haveria necessidade de nós estarmos nesses importantes cursos e, principalmente, participando destas importantes matérias. Então, eu quero mostrar para você, nesse slide que você está vendo na tela, preste bem atenção nas palavras, nos temas, nos tópicos que aí estão, e diga para mim o seguinte, você conhece, pelo menos, alguma coisa sobre três destes temas que estão aí? E, eu só gostaria que você refletisse e dissesse, não, Giba, eu conheço este tema, conheço este tema, conheço este tema. Ótimo. Se você conhece três deles, você já está pronto para seguir adiante. Mas, se você não consegue, não viu, não participou, não estudou, não leu algo sobre, pelo menos, três destes temas, você vai precisar apertar um pouco mais a questão dos seus estudos e, principalmente, aqui na Academia Mapa do Voto, você terá, realmente, um apoio nesta parte. Mas, nós nos surpreendemos com o que nós vimos há pouco tempo. E isso fez com que nós refletíssemos de uma forma interessante. Olha, todos vocês que já tiveram um contato com outras videoaulas, tiveram palestras, tiveram seminários comigo pelo Brasil ou aqui na Academia Mapa do Voto, vocês se recordam muito bem de um slide que eu postei, que é exatamente este, onde nós mostramos aí a Praça de São Pedro, na Itália, em 2005, na Assunção do Papa Bento XVI. Depois, na Assunção do Papa Francisco, em 2013, veja a quantidade de interação que nós temos, veja bem, 2013, todos com celular, todos fotografando, filmando, e aquela interação que você já conhece. Sete anos depois, está aqui o Papa rezando a missa, na mesma praça, no Vaticano, sozinho. Isso daí não é para a gente simplesmente dizer assim, é lógico, é por causa da pandemia. Sim, mas agora eu vou voltar no slide primeiro. Nós estamos passando por transformações tão grandes, mas tão grandes, que o que você viu no período de sete anos, vai acontecer nos próximos sete anos, tantas mudanças, tantas alterações no nosso dia a dia, que é óbvio a eleição passará por elas. Então, eu só queria que você entendesse que o que eu estou falando nesta aula, para preparar você para as eleições 2022, eu quero dizer agora, em janeiro de 2021, que daqui a sete anos, mais ou menos, 50% das profissões não vão mais existir. Então, você imagina pessoas que ingressam numa faculdade hoje, buscando uma profissão A, B ou C, de acordo com a sua vocação, termina a faculdade em quatro anos, no quinto ano, no quinto ano, a profissão não existe mais, ou está em ligeiro declínio. E isso, o que tem a ver com eleição? Na realidade, nós estamos passando por um mundo muito, muito, muito transformador, e o mais importante, é que não é que as coisas estão acontecendo agora, para que a gente entenda, poxa, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos com uma dificuldade de se reunir, a dificuldade que nós passamos na eleição passada, para principalmente estarmos muito próximos do eleitor, e depois nós tivemos que nos distanciar dele, e agora, quando será que vai voltar ao normal? Será que a vacina vai trazer a solução para tudo isso? Não pense desta forma, eu não estou falando da vacina, eu estou falando da forma com que nós estamos nos transformando, e a forma com que tudo vai acontecer. Você tem o iFood, que já entrega por drone, pizzas, nós temos em dois condomínios, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, robôs, que são as caixinhas de entrega, igual a do motoqueiro, do iFood, que coloca atrás, daquele mesmo tamanho, só que é um robô, aonde o motoqueiro chega na portaria do condomínio, coloca o seu pedido, seja comida, seja um objeto qualquer, uma compra que você fez, ele coloca, e o robôzinho leva até a sua casa dentro do condomínio. Para que isso? Para oferecer mais segurança, baratear e agilizar tudo. As grandes lojas de departamentos, como a Amazon, como o Magazine Luiza, principalmente, a Casas Bahia, hoje, eles já trabalham com o que a gente chama de marketplace. O marketplace é exatamente a reunião de muitas outras lojas que se aproveitam, ingressando, obviamente, no site, pela repercussão que tem o Magazine Luiza, e ele vai acabar sendo parceiro, entregando um copo. Tá? Você vai comprar um copo, tem no Magazine Luiza, você vai comprar um quilo de arroz, tem no Magazine Luiza. Antes não, antes só tinha eletrodomésticos, cama, mesa, banho, alguma coisa assim. Agora não. Agora você quer comprar um quilo de arroz, tem no Magazine Luiza. Isso faz parte do marketplace. Gilberto, não estou entendendo onde é que você quer chegar sobre eleição. Bem, nós estamos, com esta transformação, sabendo e passando pelas transformações na busca dos eleitores. Então você precisa entender o que é que vem pela frente para você saber como é que você vai atingir o eleitor. Porque se você imaginar que você vai fazer um folder, que você vai fazer santinho, que você vai, sabe, tentar chegar no eleitor porque tudo agora voltou ao normal, quem nos garante que agora voltou ao normal? E quem nos garante que o normal de agora é exatamente o normal que nós tínhamos há anos atrás, dois, três anos atrás, não precisa nem ir muito longe. Bem, a explicação é porque nós estamos entrando num período da economia da atenção. Então, veja a profundidade do que eu vou dizer para você. A economia da atenção é exatamente aquela matéria-prima que eu falava lá da eleição, quando você começou o curso na Academia Mapa do Voto, você começou a entender que o eleitor precisava de atenção. Você se lembra nas aulas da academia que eu dizia assim, olha, quando a gente vai num posto de saúde, o médico, ele dá atenção, ele não dá atenção, as pessoas querem ouvir você, candidato, ao invés de você ficar falando muito, basta que você escute o eleitor para que ele fale das suas dores, você identifique as dores dele para você, então, falar acerca das suas propostas, enfim. Você lembra quando eu dizia isso? Muito bem. Nós estamos entrando agora na economia da atenção. Isso significa que nós passamos pela revolução industrial, nós passamos pela revolução agrícola, se a gente for colocar em ordem, a revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução tecnológica, a revolução da informação e agora nós estamos entrando, sem sombra de dúvidas, na economia da atenção. Ou seja, hoje, o que vale é você compartilhar. Antigamente, você tinha o conhecimento e ele ficava só para você. Agora, compartilhar é o grande lance para as eleições 2022. você vai compartilhar o que você sabe oferecendo conteúdos ao eleitor e o eleitor vai compartilhar das dores dele para que você entenda o procedimento. E aí, vem uma frase muito legal, muito legal, do professor Gil Giardelli, que ele diz nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos. olha que frase espetacular, tá? Nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos. Então, esta frase faz com que nós tenhamos, a partir de agora, a condição de avaliar o que vem pela frente. É importante você saber que hoje nós estamos passando por tantas transformações que nós temos a sociedade global do conhecimento, é onde a gente tem a economia do conhecimento, tá? Porém, nós temos também o que a gente chama da economia da ignorância. O que significa isso? Existem pessoas que estão se deparando com uma certa paixão pela ignorância. Esta paixão pela ignorância traz ou nos remete a milhões de pessoas pelo mundo que simplesmente decidiram não aprender mais absolutamente nada. Você já deve ter percebido que muitos assuntos que você vai conversar com algumas pessoas, você percebe que eles não estão dando a menor bola para que você, com aquilo que você está falando. É uma vida rica em pensamentos voltados ao nada. Ou seja, as pessoas já estão se distanciando. As redes sociais poderão sofrer este tipo de influência onde as pessoas vão parar de compartilhar muita coisa nas redes sociais para compartilhar muito mais próximo com você para que ele possa ter a certeza que você está dando atenção para ele. Qual é a prova disso que eu estou falando? O aplicativo de troca de mensagens como o WhatsApp, o WeChat, o Telegram e tantos outros. Então, estes aplicativos de troca de mensagens de forma individual ou direta, eu falo com você, você fala comigo, ganhou muito mais espaço do que eu fazer um post para as redes sociais e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ora, mas eu sou candidato, como é que eu vou fazer para eu me comunicar? Calma, porque ainda está valendo a parte das redes sociais. O que eu estou querendo explicar a você é que nós estamos ganhando determinados valores, diferentes valores, tá? Então, isso é o mais importante de você entender para começar a planejar o como vai ser, o que vai ser, tá? E quando vai ser o melhor momento para iniciar a sua pré-campanha. Bem, é muito mais fácil, e nós vamos dar esta aula, você planejar nos 5W e 2Hs, tá? Isso é uma técnica administrativa de planejamento e eu vou contar detalhadamente para você sobre isso. Mas o mais importante é que, tipo assim, não importa o que você desejar ser, mas terá de ser um pouco de engenheiro de dados. E esta é uma dica que eu estou falando agora em janeiro de 2021. Se você não tiver capacidade de operacionalizar muito bem o seu smartphone, por exemplo, tá? se você não tiver alguma coisa em cima de transferência de dados, de passar mensagens com conteúdos relevantes, se você tiver alguma dificuldade de operar um smartphone, saber exatamente como trabalhar as informações e os dados recebidos, olha, você vai ficar para trás de verdade, tá? Então você pode escolher a profissão que você quiser, você quer ser advogado, você quer ser médico, você quer ser engenheiro, você quer ser professor, você quer ser vendedor, o que você desejar ser, você terá também que ser um pouco de engenheiro de dados, porque senão vai ficar muito difícil você conviver com este mundo que vai trazer para você uma das grandes surpresas desta aula que eu vou contar para você em instantes. Quero mostrar para você que a inteligência artificial, que é a Siri do telefone, quando você liga para uma central qualquer de uma grande empresa, de um grupo, então, olha, olá, que bom que você ligou, aperte um para isso, aperte dois para aquilo, e isso daí vai montando algoritmos até o momento em que eles perguntam, fale o que você deseja saber, ah, eu quero falar sobre cartão de crédito, então, eles vão montando os caminhos para você percorrer, e isso vai alterando o comportamento nosso, ao ponto, ao ponto, tá, de, na literatura, da filosofia e história, nós temos as artes liberais, junto com a inteligência artificial da engenharia, e aqui, eu quero mostrar para você que na Universidade de Pequim, houve programadores que trabalharam em produzir uma bailarina para este, que é um dos grandes pianistas da China, desde sete anos, ele é uma das pessoas mais queridas da China, onde no programa Unapay, o que aconteceu? Ele fez com que a parte virtual fosse a bailarina e por intermédio de diversos algoritmos de um software de engenharia, ele acabou completando a nona sinfonia de Schubert, a inacabada. Por que ele estava completando? porque ele acabou, de acordo com a tendência algorítmica, a nona sinfonia de Schubert inacabada. Ele simplesmente acabou, e aí, ele ainda tem uma bailarina virtual para se apresentar em grandes teatros onde as pessoas ficam realizadas por este tipo de ação. Nossa, Gilberto, mas isso daqui não vai chegar agora no Brasil. Não, não vai chegar. Mas não vai chegar para a eleição de 2022. Eu não preciso me preocupar com isso, né? Não, você não precisa se preocupar com isso. Mas a função da Academia Mapa do Voto é mostrar para você o que vem por aí. E, principalmente, uma das grandes situações publicitárias são os hologramas. Os hologramas poderão entrar como recurso publicitário já na campanha de 2022. ele vai entrar de forma simples. Primeiro, na projeção de textos na parede, no céu, no chão, no palco, enfim, ainda de uma forma simples. Mas, nós já temos estudos de que já aconteceu por um primeiro momento em fase de testes, um dos soldados norte-americanos na guerra, lá no Oriente Médio, agora, ele vem a ser projetado em um holograma no interior de sua casa, nos Estados Unidos, no aniversário de sua filha. Gilberto, isso não está próximo de nós. Eu moro numa cidadezinha muito pequenininha, minha cidade aqui tem sete mil habitantes, todo mundo é muito simples, as pessoas nem internet têm direitinho aqui, enfim, ok. eu não me importo com o que você me tenta argumentar, a minha função é dizer para você que existe isso e que você se prepare, porque, assim como lá na praça do Vaticano, nós mostramos como tudo mudou de 2003 para 2013, foram dez anos, depois em sete. são três alterações no período de 14 anos, ou seja, sete anos e sete anos, são alterações drásticas, como você viu, mexe conosco, mexe com o seu eleitor, mexe com um mundo que praticamente está por vir e cada vez de forma muito mais rápida, baseado na tecnologia, baseado na inovação e baseado em todos estes estudos. Então, veja, é importante você saber, mas, olha, eu entendi essa do soldado, foi muito bacana, achei muito legal, mas, como é que eu vou fazer? Campanha eleitoral? O que tem a ver holograma com a campanha eleitoral? Você já imaginou se daqui a um pequeno espaço de tempo, sete, oito, dez anos, vamos supor que você se eleja em 2022 deputado estadual? No ano de dois mil e vinte e seis, você já poderá estar de posse de um holograma, aonde você, dependendo, poderá estar dentro da casa do eleitor sem estar lá. Pense nisso, é o que eu digo, a função da academia mapa do voto é mostrar para você estas situações. hoje, estudar inglês é uma coisa muito importante, você saber a segunda língua, você saber a terceira língua é muito importante, é muito chato você ir para algum lugar e você chegar lá, olhar para a pessoa e dizer assim, que é muito comum, né? I don't speak English. Quer dizer, você está falando em inglês que você não fala em inglês. se você não fala, não fala, não precisa se esforçar e dizer, I don't speak English. Isso não precisa dizer, não fala em inglês, não entenda absolutamente nada do que você fala e você que se dane, resolva falar comigo de outro jeito ou senão nós não vamos conversar. Ponto. Então, este é um detalhe. Ou se não, na parte da terceira língua, da segunda língua, que é o espanhol, para nós seria português, inglês e espanhol. Então, a mesma coisa, tá? No espanhol. Porém, agora, já existem pontos, tá? Que você coloca um ponto no seu ouvido e você entrega o ponto a quem você quer conversar e vocês conseguem manter uma relação com mais de 26 idiomas. Ele falando mandarim, por exemplo, e você conversando em português com ele sem nenhum problema. Você falando em português e a pessoa tem a sua língua originária como inglês, por exemplo, alemão, francês, e vocês conversam como se estivesse conversando eu com você nesse momento. Isso já existe. Então, é exatamente este ponto que eu quero dizer para você. Nós precisamos entender que estas novidades estão chegando e a tecnologia fará parte da sua campanha eleitoral. Então, nesta terceira aula da Academia Mapa do Voto, nós trouxemos aquilo que nós descobrimos, aprendemos, pesquisamos sobre o que é Marketing, Branding and Growth, ou seja, o crescimento da marca. Agora, você precisa fazer a sua marca crescer. Você terá de ter uma estratégia setorial georreferenciada no seu estado para as próximas eleições de 2022. Então, antes de mais nada, eu vou contar para você como é que você vai entender esta divisão por pontos, por setores que nós vamos facilitar o seu trabalho para conquistar lideranças, conquistar militantes e pessoas da base da sua estrutura eleitoral para 2022. Essas pessoas, elas já estão lá, prontas a começar um trabalho bastante importante para você. Como conquistá-las, o que falar com elas? Então, vamos lá. para que você não perca absolutamente nada da Academia Mapa do Voto, você não vai perder nada, aproveite para se inscrever agora no canal. Inscreva-se no canal, clique no sininho que eu posto um vídeo e você recebe imediatamente. Tá legal? Posso contar com você? Então, inscreva-se no canal, clique no sininho. Bem, na sequência desta divisão georreferencial, você tem dois valores a considerar. Primeiro, que você está saindo de uma campanha eleitoral aonde você fez na sua cidade. É uma campanha menor. Agora você vai para uma campanha, a deputado estadual ou deputado federal, é uma campanha que você já vai atingir a região. Então, para você sair do escopo da cidade para atingir a região, não é muito simples, tá? Você vai ter que realmente se desdobrar em um planejamento metódico com diretrizes espetaculares e fazer com que tudo isso funcione de forma importante para você otimizar custos, mas fincar a sua marca a partir de agora. E como fazer isso? Como é que nós vamos estruturar este planejamento? lembra que eu disse que vamos trabalhar com os cinco W's e dois H's? Perfeitamente. É o que nós vamos ter na nossa aula de número quatro. Se você gostou, por favor, clique no joinha, inscreva-se e clique no sininho. É muito importante para nós termos você sempre por perto nestas nossas novas interações. Mas, tem muita novidade ainda para mostrar a você. e eu tenho certeza se você ficou feliz, se você gostou desta nossa videoaula, fique sempre em contato conosco, passe um recadinho, faz o seguinte, dê uma nota nessa aula, escreva embaixo aqui do vídeo, tá? Se você gostou da aula, coloque aí a sua cidade e anota a sua avaliação desta nossa videoaula, tá legal? Escreva lá a sua cidade, coloque o estado também, tá legal? Cidade, estado, e anota que você pode nos oferecer acerca deste conteúdo que foi oferecido de bom coração para que a gente ajude você no período e no projeto das eleições 2022-2024. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Você assistiu mais uma videoaula da Academia Mapa do Voto rumo às eleições 2022. Cursos, seminários e treinamentos acesse www.mapadovoto.com.br Mapa do Voto Obrigado.